Muito cuidado se você ouviu o canto da famosa Rasga Mortalha. Essa lenda não é só tão popular no Nordeste como também em vários outros estados no Brasil. E reza a lenda que se você ouvir esse pássaro cantando ou ele passar cantando em cima da sua casa é um presságio de morte, ou seja, alguém da sua família vai morrer. Mas o que muita gente pergunta é, de onde foi que essa lenda surgiu e quem foi que inventou que esse pássaro traz um presságio de morte? Eu vou contar pra vocês agora nesse vídeo. Acho que eu esqueci de mostrar, mas pra você que não faz ideia do que é a Rasga Mortalha, é essa coruja aqui, também conhecida como Coruja Suindara. Não existe nordestino ateu quando passa um bicho desse cantando em cima de suas casas. Existem várias versões da lenda da Rasga Mortalha, mas a que eu vou falar aqui é a mais popular, mais falada entre as pessoas. Ao que parece, tudo começou lá por 1800 na Bahia, quando um feiticeiro deu à luz a uma menina. Não uma menina normal, uma menina albina. Pra você não saber o que é uma pessoa albina, eu tô mostrando agora aí na tela. Esse feiticeiro já não era bem visto pela cidade. Muita gente tinha medo dele. Muita gente dizia que se você olhasse pra ele errado ou falasse alguma coisa de ruim sobre ele, ele ia jogar um feitiço em você. E quando ele teve uma filha albina, todo mundo já ficou com ainda mais medo. Ele também não tinha muitos amigos pela cidade. Outra coisa interessante é que naquela época, o albinismo não era uma coisa comum. Ou seja, como é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, quando você vê, você fica assustado. E não foi diferente com o caso da albina, né? Não sei se ela tem nome, eu não consegui encontrar o nome dela, mas é o que parece, ela tinha nome sim. Eu não consegui encontrar qual o nome dela. Mas enfim, o que importa é que, como ela nasceu albina, ela começou a sofrer muito bullying pelas pessoas lá da região, da cidade que ela morava. Não só bullying, como o pessoal começou a ter medo dela. Tipo, os pais das crianças não deixavam ela brincar com as outras crianças, não deixavam seus filhos chegarem perto dela, porque achavam que ela era uma bruxa por ela ter nascido com aquela condição. Então a vida pra ela foi muito complicada, principalmente quando as pessoas começaram a ter medo dela, criar apelidos ofensivos pra ela, chamar ela de bruxa, certo? Ela foi crescendo nesse meio, meio preconceituoso, por um motivo que ela não tinha culpa. Quando ela cresceu, por conta desse bullying, desse ódio, ela começou a sair só durante a noite. Era o único horário que ela se sentia livre pra sair, porque ela poderia se disfarçar e as pessoas poderiam não reconhecê-la. Certo dia, uma nova família chegou lá na cidade que a albina morava e, por incrível que pareça, eram conhecidos do pai dela. Era uma família com cinco filhos. Quatro desses filhos já estavam casados e não tinham ido com eles. Mas o filho mais novo, que era o mais problemático, ainda não tinha se casado. E a família queria muito que ele se casasse, porque ele gostava muito de beber, gostava muito de estar com várias mulheres diferentes. E a mãe e pai queriam que ele criasse juízo e ficasse quieto, casado, dono de casa. O que é que acontece? Como eles eram conhecidos do feiticeiro que era pai da albina, ele achou que seria uma ótima ideia se casassem a moça com esse rapaz. Organizaram lá todo o jantar pra levar a albina pra conhecer o rapaz. E detalhe, a família era muito rica. Não sei se falei, mas era uma família muito rica. E a albina não era rica nem pobre, era classe média baixa. Enfim, criaram todo o jantar, levaram a albina. A albina conheceu o rapaz. Durante o jantar, o rapaz se comportou bem, elogiou, disse que ela era muito bonita. Mesmo com a mãe dela dizendo pra ele não chegar muito perto. Achando estranho o fato dela ser tão branca, tão albina. De forma educada, julgando a menina. No fim do jantar, os pais do cara falaram, olha, você vai se casar com ela. E por incrível que pareça, ele até teve uma boa reação a isso. Ele falou, ah, tudo bem, se é o que vocês querem, a gente se casa. A albina ficou muito feliz. Porque pela primeira vez ela ia ter um amigo, ela ia se casar e ter uma pessoa muito próxima a ela. Porque ela não sabia o que era proximidade, já que todo mundo que se aproximava era pra julgar ou ofender a menina. Tudo bem, depois do jantar ela foi pra casa. E na mesma noite aconteceu o inesperado. Quando ela tava se preparando pra dormir, um homem entrou pela janela do quarto dela. E antes que ela tivesse alguma reação, ele pegou uma faca e esfaqueou ela diversas vezes. Quando o pai dela conseguiu entrar dentro do quarto, o homem já não tava lá. E ela já tava a ponto de morrer, já tava entre a vida e a morte. Então, como ele era um feiticeiro, ele entrou em contato com um índio curandeiro ali da região. E o índio foi o mais rápido possível ver se conseguia salvar a moça. O índio tentou de tudo, mas não conseguiu salvá-la. O que ele disse era que podia transferir a alma dela pra alma de algum animal, pra que ela permanecesse presente na vida do pai dela, mesmo não estando mais em pessoa física. Nessa mesma hora, uma coruja suindara, a famosa rasga-mortalha, passou cantando em cima da casa que a albina morava com seu pai feiticeiro, e o índio que tava tentando curá-la. Então o índio teve a brilhante ideia de transferir a alma da albina pra coruja rasga-mortalha, e assim foi feito. Detalhe, chamam ela de rasga-mortalha porque o barulho do canto dela, que nem eu vou mostrar agora de novo... O pai da albina já desconfiava de que quem tinha matado sua filha era o noivo, o cara da família rica que não queria se casar com ela, até porque ninguém queria nem se aproximar dela. Então meses depois, quando ele teve a notícia de que o cara tinha morrido, ele não ficou surpreso, certo? A única coisa que a mãe do cara tinha falado pra ele, é que antes dele ter amanhecido morto, eles tinham ouvido uma coruja suindara cantando em cima da casa. Então é por isso que dizem que se ela passar cantando em cima da sua casa, é porque alguém da sua família vai morrer. E aí, o que vocês acham dessa lenda? Será que é verdade? Acreditam nessa superstição? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e não esquece de se inscrever se gostou desse vídeo, porque eu tenho vários outros pra cantar. E aí, e aí, e aí, e aí,